Bom dia, gente! Mais um dia hoje, quinto dia da dieta e vamos que vamos. Hoje eu tô querendo fazer uma quantidade legalzinha de jejum. Acabei de acordar e vamos que vamos, vamos a pesagem. Mas antes, quero falar com você. Você que gosta de assistir esse desafio de dieta, compartilha esse vídeo com o amigo. Por quê? Porque você vai fazer mais gente vir assistir os vídeos de dieta. Por quê? Porque tem pouca gente assistindo os vídeos de dieta. Então quando você compartilha o vídeo e eu vejo que mais pessoas estão assistindo, estão. E isso me anima cada vez mais. Mas se eu vejo que o número está se reduzindo, parece que não estão querendo mais ver vídeos de dieta. Tipo isso, entendeu? Então compartilha com um amigo seu. Fala assim, vai lá no canal, se inscreve. Muito maneiro, muito legal. Fala o que você quiser. E aí você compartilha pro nosso canal Crescer. Tá bom? Um beijo. E bora a pesagem. Vamos à pesagem do quinto dia. Bora lá. 77,300. Então, gente, foi esse peso que deu. Não baixou, não desceu tanto a balança. Mas a gente continua. Eu não estou com fome, então eu vou fazer o jejum intermitente hoje. E mais tarde eu vou pra academia e mostro tudo pra vocês. Tá bom? Então até daqui a pouco. Tchau. Então, gente, eu já estou 20 horas de jejum, que foi o horário que eu vi aqui. 20 horas e 10 minutinhos. E eu vou abrir minha janela pra daqui a pouco eu poder ir para a academia. Então, vou preparar alguma coisa pra me comer. E já volto aqui pra mostrar tudo pra vocês. Então, gente, eu vou comer agora o estrogonofe. Coloquei uma fatiazinha de queijo prato aqui. E vou comer. Amanhã, não, eu vou comprar hoje couve-flor ou brócolis. E amanhã eu vou fazer arroz de couve-flor. Ou de brócolis. De um dos dois que eu achar no mercado. E uma colega minha que faz low carb já me passou a listinha do mercado. E vou no mercado comprar alguns ingredientes. Pra melhorar mais nossos dias de low carb. E daqui a pouco eu volto pra vocês. Tchau. Então, gente, eu tô fazendo aqui uma torta de frango low carb. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, já vou colocar pra assar. E daqui a pouco ela vai estar prontinha pra mim comer. Se você quiser a receita, comenta aqui pra mim que eu faço vídeo com receita, tá bom? Até daqui a pouco. É assim que ficou minha torta louca. Ai, faltou luz. Ui! Faltou luz, gente. Calma aí. Ilumina aqui, amor. Gente, faltou luz aqui. Tô usando flash. Ui, do celular. De outro celular. E passei só pra falar que tá muito gostoso. Se você quiser a receita, comenta aqui. Que eu vou passar a receita pra vocês. Tá muito, muito bom. E vou continuar comendo aqui. Então, gente, a torta de frango foi a minha última refeição. E fechei minha janela 6h47 da noite. E bora iniciar o jejum de novo. E amanhã a gente volta. Tá bom? Então, deixa seu like aí. Comenta aqui se você quer que eu te passo a receita da torta de frango low carb. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com um amigo. E deixa seu like se você ainda não deixou. Um beijo e até amanhã. Tchau!